É, ainda eu que contempo tudo enquanto há. Eu plantei um cravinho ali, e o cravinho soltando uma flor ali, eu falei, gente, mas que beleza, só falta zelo. Deus deu e a gente falta zelar. Mas o cravinho está soltando uns cravinhos tão bonitinhos que eu nem não larguei lá no quintal não, então eu veio e fui para a porta. Eu contempo tudo, até um coco, um coco da Bahia, eu contempo o coco. Onde tem um buraco na ponta e embaixo para sair raia, eu contempo tudo. Eu contempo até um ovo da galinha. Você já imaginou se um ovo não tivesse, já tinha esse desponto, desponto para galinha. Ele ia e voltava, ele ia e voltava, porque a galinha tem que ficar bem atento para soltar o ovo. e eu como eu moro na roça, coitada, ela fica em pé, assim, de bico para arriba mesmo, para virar um zororó para baixo, bem virado. E ela não bota um ovo, acho que não é fácil, não. Mas a hora que ele começa, e outra, como é que Deus não deixa eu sair, ele tem uma baba para escorregar e sair. Eu sou mulher que mais contém para as coisas. Enquanto a legenda, Tchau.